Bom dia, de frio e chuva. Bom dia, amor. Oi, filhinha. Bom dia. Estamos indo ver o Arthur, né filha? Aham. Karina, pela primeira vezinha, vai ver o irmão. São seis e pouco da manhã, tá um frio, tá chovendo, ó. Frio. Tô indo fazer exame de sangue, fazer ultrassom, muita coisa vai acontecer nesse dia. E é claro que eu gravei um vlog, gravei não, né, vou gravar um vlog pra vocês. Já se inscreve no canal, deixa o like do amor, acompanha no Instagram, se inscreve, hein, amigos? Se inscreve aí, vem ficar aqui com a gente nessa vida simples e normal como a sua aí do outro lado. Fica aqui com a gente. Arthur? Tá, tá só no chocolate quente. Já tirei o sangue, agora tô esperando chamarem pra ver o Arthur. Se você puder filmar lá dentro, eu vou filmar pra vocês, tá? Tá dando uns belos pulos, viu? Bom, gente, já fiz o exame. Agora a gente vai tomar café aqui nessa padaria maravilhosa. Cleide tá jogando, né, Cleide? Ah, 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 ah. O quê? Ah, bicho, me deu vida. Karina, tá feliz, Karina? Eu tô. O que que é seu irmãozinho? É o menino. É o menino, gente. Deu o menino, que eu não tinha, depois da sexagem eu não tinha confirmado ainda, né? Obrigada. Mas é o menino mesmo. Agora a gente tá esperando o exame. E depois eu vou buscar uma caixa que chegou pra mim enorme. Eu vou compartilhar com vocês, gente. Eu já sei o que tem lá, mas vai ser surpresa, porque eu não... Eu sei o que é, mas eu não vi, né? Não peguei. Então vocês vão ver em primeira mão aqui. Chegou uma caixa enorme pro Arthur. E vamos ver o que tem dentro, né? Então tá confirmado, viu, gente? É Arthur mesmo. Mas a gente ainda tinha dúvida, né? Achava que a sexagem podia errar. Mas é o nosso Arthur mesmo. Então depois eu vou lá buscar os exames. Vou lá buscar a minha caixa. E fica aqui com a gente. Vamos de misto quente, né, filha? Cadê? E o que está saindo. Faltou só o cais, que eu consigo. E se ele levantar, ó. Tá gostoso aí mesmo. Tá um frio, gente. Olha lá fora, tá chovendo. E eu vou comer misto quente. Obrigada, querido. Com suco de laranja. Uma fombe, uma fombe. Vou comer. Bom, gente, cheguei. Mas já cheguei na loucura. A caixa já tá aqui, ó. Depois eu abro pra mostrar pra vocês. Porque o montador do guarda-roupa ligou e disse que tava chegando. Então, assim, a gente chegou no Vucu Vucu. E eu vou mostrar pra vocês montando e depois de montar. Então, fica aqui com a gente. Vucu 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 Vucu. Bom, gente. Já montou o guarda-roupa. Agora vocês estavam super aflitas e ansiosas, querendo saber onde ia ficar. Tinha gente que achou que eu ia colocar o arroz pra dormir na sala. Não, gente. Ele vai fazer um quarto compartilhado com a gente. A gente só vai usar esse lugar aqui como um mini closet pra ele. Entendeu? E aí o guarda-roupa... O guarda-roupinha dele vai ficar aqui. A ideia principal, que eu acho que não vai rolar, era deixar o guarda-roupa dele aqui e a minha penteadeira. Porque eu vou ter que pôr o berço lá no quarto. Só que a gente tá com um problema. Tiramos a porta por enquanto, mas ela tá ali. Dá pra colocar. E aí... O problema é assim. Ele ficou ótimo aqui centralizado. Então eu consigo abrir a porta tranquilamente. Eu já vou mostrar ele por dentro pra vocês. Mas ó... Tá vendo? Eu consigo abrir e mexer. Mas a ideia era empurrar ele ali pro fundo. Tá vendo? Encostar ele ali pra sobrar espaço pra cá. Pra poder pôr a penteadeira aqui do lado de cá. Que era a coisa que eu vou gravar ainda. Então eu não sei. Por enquanto ele vai ficar aqui no meio, né? Até a gente definir. Aí na descrição do vídeo eu vou colocar tudo. Descrição, tamanho, marca, referência, tudo, tá? Então quem quiser, não me pergunte nos comentários. É só ler aí que vai ter tudo direitinho, tá gente? Tudo especificado que nem quando eu fiz o vídeo da cômoda. Então ó... Ele tem essa porta. Aí tem essa divisória. Aqui ele tinha um cabideiro. Aí eu mudei. Porque essa parte aqui é da cômoda. Que é da mesma marca. Já tem vídeo aí no canal. E eu não usei. Então o que eu fiz? Eu coloquei o cabideiro aqui embaixo. Só pra colocar a camisa dele, sabe? Futuramente calçadinhos dobradinha no cabide, ó. Porque eu achei essa parte tão inútilzinha. E ia acabar colocando sapato ou fralda, sei lá. E aí eu aproveitei a parte da cômoda que sobrou. E coloquei aqui e fiz mais uma divisória. Tá vendo, ó? Porque ia ficar um cabideiro aqui. Por quê? Aqui, ó. Já tem... Deixa eu pôr aqui devagarzinho. Já tem um cabideirão, tá vendo? Então cabe bastante coisa. Não tinha necessidade de ter mais um cabideiro ali. Ocupando essas duas prateleiras. Então eu criei mais espaço. Aí vem duas gavetonas. Com aquelas corrediças telescópicas. Tá vendo? E eu achei ele bem espaçoso, ó. Olha como ele é grande. Então fora ele ainda tem a cômoda. E também, gente, tem o berço que é da mesma coleção. Só que eu pedi pra não montar agora. Porque não tem necessidade. Então já tá comprado, já tá pago. Graças a Deus. É só esperar. Vou montar mais lá pro final de julho. Porque ele nasce só em outubro, né? Ou final de julho, ou em agosto. Porque berço não é tão necessário montar antes. Mas o guarda-roupa, porque a gente já vai guardando as coisinhas dele. Ele tá ganhando bastante coisa, graças a Deus. Então agora eu vou ter onde guardar. Então, a gente vai definir ainda. Se vai chegar ele mais pra lá. Se vai deixar ele centralizado. O problema tá sendo a penteadeira. Né? Porque, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá bem bagunçado, tá, gente? Não reparem. O marido tá ali se ajeitando pra ir trabalhar. Porque aqui ficou. Olha a zona que tá aqui em cima. Tem a penteadeira. E tem a cômoda dele. Ele cheia das coisinhas dele. Tá vendo? Então essa cômoda, na teoria, ela vem pra cá. E o berço encaixa ali. Então a gente tá sem espaço pra colocar a penteadeira. Que eu também não posso desfazer, né, gente? Porque eu vou ser mãe de novo. Mas não deixarei de ser mulher, jamais. Então é isso. Agora eu vou dar almoço pras crias. Porque o marido vai trabalhar. E aí mais tarde... Olha a zona que tá do lado de carro. A gente arrastou tudo, ó. Aí eu vou abrir aquela caixa ali com vocês. Que é muito especial, muito importante. Então exige ali um tempinho mais especial. Tá bom? Voltei! Já almocei. As crianças foram pra escola. Quer dizer, eu caio pra escola porque a Karina não foi hoje. Ela tá meia gripadinha. E já dormi um pouquinho. Depois do almoço, né, gente? Porque a pessoa acordou cinco horas. Hoje foi fazer o exame de sangue. E eu tava só o pó. Aí fechei ali, né? Depois eu vou limpar o guarda-roupa por dentro. Fiquem tranquilas. Que eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Tudo, tudo, tudo. Mas agora é a hora de mostrar essa caixa, gente. Eu sei o que tem dentro dessa caixa. Mas eu vou ficar surpresa como vocês. Porque, assim, uma coisa é saber o que tem. Outra coisa é pegar o que tem. Então eu vou abrir junto com vocês. O Cleiton foi trabalhar e falou assim. Poxa, você podia abrir a caixa pra eu ver, né? Falei, não. Só vou abrir quando eu for mostrar pras meninas. Então eu vou abrir. Aí a noite, quando ele chegar e ele ver. E bora ver o que tem dentro dessa caixa. Até o Kuki tá aqui, gente. Super curioso, né, Kuki? Você sabia que quer ver o que tem na casa, velho? Gente, como é bom ganhar presente, né? Ainda mais quando é pros nossos filhos, né? Mas peraí que eu já compro pra vocês de onde que é. Então, tcharam, 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 vou começar por essa grana. Gente, é enorme. É grande. É grande, Kuki. Olha isso, Brasil. Olha isso, gente. Gente, olha a maleta de maternidade. Kuki, você tá com ciúme? Parou, hein? Você não é o neném de casa mais. Olha, gente. A maleta de maternidade do Arthur. Olha, gente. O reizinho, olha. Quem mandou essas bolsas pro Arthur, gente, foi a bebê neném bolsas. Gente, pensa numa empresa maravilhosa, a Andressa. A Andressa quase me deixou louca, porque assim, ela ficava, olha, por que que não borda dessa cor? Mas borda dessa cor. Não, mas vamos fazer... Ela queria fazer além do que eu falei, não, assim, tipo, não pode ser simples. Não, vamos fazer isso aqui. Não pode ser simples, né? Porque assim, a gente tem que ter bom senso. Não, vamos fazer isso aqui. Gente, mas ó, vou mostrar tudo pra vocês no detalhe. E aí, no final, eu faço tudo direitinho, como que funciona, tudo, porque você tem que ter. Gente, tá grávida. Tem uma amiga que tá grávida? Cara, vale a pena. Só, ó, só de pegar aqui, ó. Só de pegar na textura, já tô ficando doida. Ó. Olha isso, gente. Olha o acabamento. Olha isso. Eu só tinha visto por foto, quando eu escolhi os modelos. E assim, ó, eu tinha certeza que ia vir algo especial, né? Porque, olha, olha o detalhe, gente. Olha isso, cara. Olha. Ela falou assim, cara, a gente tem que pôr um chaveirinho de ursinho. Aí eu falei, ah, não sei. Ela me mandou várias opções. Gente, várias opções. Aí eu escolhi esse aqui de coroinha. Mas eu não achava que ele era tão lindo. Ai, gente, que cheirinho. Aí tem o nomezinho dele bordado aqui, ó. De dourado, Arthur. Agora vamos ver, porque eu acho que a outra tá aqui dentro. Gente, é muito grande. Na foto não parecia ser tão grande. Dá pra levar tudo do Arthur aqui dentro. Tudo. E é bem prática, porque você chega... Vamos supor, você vai viajar. Você chega numa bancada assim, você coloca e abre. E aí você consegue olhar tudo que tem lá dentro, né? Ah, não, mas essa aqui eu vou deixar por último. Essa aqui eu vou deixar por último. Porque... Aí... A pessoa tá até emocionada. Eu vi um kit de três necessaires. Necessaires, necessaires, não sei. Eu falei, não, pode ser. Porque aí, de repente, eu acomodo tudo e coloco dentro da bolsa. Só que, gente, eu tô olhando aqui agora. Era desse tamanho na foto. Tipo, era uma assim, uma assim, uma assim. Olha o tamanho disso. Gente, cabe a casa dele aqui, né? É muito grande, cara. Andressa, você me matou. Gente, eu juro por Deus. Olha, eu vi a foto. Eu vou deixar... Se eu conseguir a foto, eu vou deixar aí pra vocês. Dá a impressão que era pequenininha, né? Aí eu pensei comigo. Eu falei, ah, uma eu coloco os cosméticos dele e tal. Aí numa outra eu coloco a saída da maternidade, né? Deixei já bonitinho, impersonalizado. Olha o tamanho, gente. É o tamanho de uma mala. Meu Deus do céu. E não é uma não, viu? São três. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus. Tudo bordado, ó. Tudo muito bem acabado, ó. Eu vou postar depois fotos lá no Instagram, bem de pertinho, pra vocês verem os detalhes, tá? Porque de repente aqui no vídeo a claridade não tá muito legal, vocês não conseguem ver bem. Mas, gente, olha. Olha o bordado. E aqui não é um tecido, tá? É tipo uma loninha. Mas muito bem acabado o detalhe, assim, sabe? Tipo com uma texturinha. Não é prático não, amiga. É uma coisa bonita, viu? E aqui é como se fosse o plástico mesmo. Mas é bem durinho. Bem duro mesmo. Gente, eu não acredito que ia ser tão grande, hein? Dá pra viajar, levar tudo dele aqui dentro. Ó, já tô querendo viajar com ele, né? Aí vem um, dois e três. Gente, olha que coisa linda. Imagina, você vai sair, você vai viajar ou você vai ali, tipo, levar as mamadeiras, os copinhos. Olha que coisa linda. Super personalizado, super bem acabado. Olha o detalhe do botãozinho aqui. Tudo durinho. Gente, eu não imaginava de coração. Não a questão de duvidar da qualidade, tá? Mas de ser uma coisa tão assim. A gente tá... Eu tô num momento tão assim... Eu tava até conversando com uma amiga essa semana com a Leia. E eu falei, nossa, mas eu tô tão zen. Eu acho que eu tô ficando velha. Né? Porque eu não me importo se as coisas do Arthur vão ser novas, se vão ser doadas. Eu tô numa vibe, assim, tipo... Que Deus mandar pra gente tá ótimo. E eu tô vendo, assim, Deus falando assim, não, filha. Não, não. Eu lembro quando eu fiquei grávida do Arthur, que foi um susto. Eu ainda vou fazer um vídeo falando pra vocês como foi os três primeiros meses aí. Algumas coisinhas que eu passei. E eu achei que... Eu comecei a, tipo, pensar assim... Eu falava assim com as minhas amigas, né? Eu falava com alguma amiga que tinha bebê. Olha, se você quiser doar as coisinhas, não tem problema, viu? Eu não tenho frescura, não tem. Porque as pessoas acham que a gente tá trabalhando aqui na internet, no Instagram todo... Né? Todo pá, né, gente? Eu sou normal como você aí. Eu passo dificuldade. Eu... Tudo. Meu marido é trabalhador brasileiro. Então, não tem nada de diferente. Eu não sou rica. Entendeu? Eu nem tô perto de ser. Então, eu comecei a entrar nessa neura de que eu queria tudo usado, tudo usado, tudo usado. Não importava que fosse usado. Ai, não. Pode ser usado. E Deus falou assim... Eu sinto a cada momento de Deus falando assim, ó... Não, senhora. Lógico. Né? Tem as coisinhas que eu recebo doação de alguma amiga, tá? Ai, uma amiga. Eu dou uma prima, tá? Cara, super bem-vindo. Mas aqui, ó... Várias provas, sabe? Vocês viram uma prova até ali dentro. Uma prova hoje. De que assim, ó... Deus me deu e me deu o melhor. Sabe? Eu sonhei com esse armário. Eu sonhei com o berço dele. Eu sonhei com a cômoda dele. E eu sonhei mesmo, assim, sabe? E na última hora eu quis mudar de ideia. Falei, não, vou pegar o mini berço. Que a bar... Deus falou... Foi esse que você pediu? Foi esse que você orou? Então, por que você tá olhando esse? Você vai comprar o que eu... O que você quer e o que você tá orando. Porque eu vou te dar. E Jesus preparou e a gente comprou, pagou e acabou. Entendeu? Então, assim... Desculpa abrir um... Um... Um aspas nesse trechinho do vídeo. Mas, gente... É isso aqui, ó... O que Deus tá fazendo pro Arthur. O melhor. O melhor. Sabe? Mesmo quando vem uma roupinha usada, eu olho assim e falo... Foi usada? Não tem cara de usado. Sabe? Assim... O melhor de Deus está vindo para o nosso filho. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem o melhor. E se você tá dentro da vontade dele, dentro do querer dele, e ele seguindo o que ele quer pra sua vida. Não o que você quer. O que ele quer... Colega, dorme. Descansa. Que dá tudo certo. Agora, voltando pra bolsa, que é tão importante quanto tudo aqui, gente. Olha isso. É durinha, ó. Durinha. Cara... Olha o bordado dela, gente. Ó, vou aproximar, ó. Olha o detalhe. Gente, é muito lindo. Agora eu vou fechar aqui a média, que é gigante. Andressa, que foto é aquela, minha amiga? Porque você pegou a foto e reduziu, né? Olha a média, gente. Gente, olha a média. Olha o tamanho. Deve ter uns 30 centímetros de largura e comprimento. Olha o bordadinho, ó. Aí eu tô toda boba, né? Cara. Ai, ai, Deus. E olha a grande. Que não é grande. É gigantesco. Cabe o cookie aqui, né, cookie? Cabe você aqui, filho? Ele tá aqui, ó, gente. Aqui no meu pé. Parece um chulé. Sai do meu pé. Olha. Deixa eu só fechar direitinho. Que eu sou mesmo tabanada, né? É quebrar o negócio. Eu vou chorar aqui, ó. E o zíper dá pra abrir pros dois lados, gente. Olha o tamanho dessa, gente. Vou colocar a minha cabeça, que não é pequena, ó. Perto, ó. Olha isso. Cuida na cabeça do peitozinho. Olha, gente. Que linda. O que vocês acharam? Andressa. Olha o acabamento, gente. Ah, Ká, mas você tá falando bem porque eles mandaram de presente. Olha isso. Não é qualquer porcaria, não, gente. É o melhor de Deus. É o melhor de Deus que vem pro Arthur. Através da vida da Andressa, da Neném Bolsa. Gente, bebê, neném, neném, bebê e bolsas. Eu me confundo. Quando eu vou falar com ela, eu me confundo. Mas eu vou deixar tudo aqui pra vocês, referência. Vou deixar contato. E já vou falar como que funciona ela, tá? Então, deixa eu só descer a caixa aqui. Ai, é enorme. Vou pegar de novo essa. Gente, olha isso. Imagina eu chegando na maternidade, Brasil, com uma dessa. Eu amei aquela outra que eu comprei, mas essa aqui supera. Supera tudo. Ó, vou mostrar pra vocês ele aqui pertinho, ó. Olha, gente. Agora essa aqui. Essa aqui. Ela mesmo falou, cá, essa aqui é meu carro-chefe. Muitas mamães pedem. Inclusive, eu já estou indicando pra algumas amigas. Eu indiquei sem ver. Agora, então. Eu vou até ligar. O que foi, criança? Você veio ver? Aqui, ó. Vem ver a bolsa do Arthur. Vem. Não. Eu vou indicar pra algumas amigas. Porque, assim. Tem uma divisória aqui dentro. Olha. Eu adoro essa divisória. A gente vai colocar meia, cueca. Ei. O que você perdeu aí? Não, senhor. Ai, tem... Pana. Fica ali, ó. Ali. Isso. Essa aqui eu não vou mostrar agora. Peraí. Gente, olha dentro. Tem até o... O feixezinho, sabe? Pra acomodar bem as roupinhas e não cair nada. Gente. Agora, olha isso. Olha essa mochila, gente. Vem com ele aqui penduradinho. Ai, tem um bolsinho aqui na frente. Ai, tem mais um bolsinho. Gente, o acabamento. Ai. Um bolsinho bem grande, ó. Aqui. Ó. É tão bem acabado que eu sou bem detalhista, né? Às vezes, quando eu pego as coisas lá do Ateli Arte, Cris, eu falo, gente, a Cris, ela esconde as costuras. E olha isso, ó. Você não vê uma emenda. Você não vê um... Um... Sabe? Um restinho do material assim, meio que pontudo, meio pra fora. Não vê uma linhazinha pra fora. Nada. No bordado, nada. Nada, 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 nada. Meu Deus. Deixa eu abrir aqui de cima, gente. O chão é, tu tá meio enforcada aqui. Tá meio tortinho. Olha isso, gente. Olha. Um lugarzinho pra colocar a mamadeira aqui do lado. Eu tô olhando um pouquinho pra cima pra ver se... Você tá pegando direitinho no visor, tá? Mas, ó. Cabe o mundo aqui dentro, meu Deus. Tem a telinha aqui, né? Da divisória, tá vendo ali dentro? E nas laterais também. Os cantinhos pra colocar a mamadeira, gente. De verdade, eu não tô fazendo gracinha, não. Tá faltando palavras, sabia? Pra definir o que eu tô sentindo nesse momento. Olha, eu nem tinha visto. Tem também bolsinhos aqui no lateral, ó. Legal pra colocar carrafinha de água, colocar celular, né? Porque depois que a gente tem filho, a gente abandona nossas bolsas, né? E vira por anos, aí você acaba usando as bolsas do seu filho, né? E olha que legal, gente. Você pode usar tanto como mochilinha, né? Vou me adaptar ainda. Calma aí, Brasil. Bom, tem um jeito aqui. Acho que é assim. Isso aí, agora aprendi. Que dá pra usar como mochilinha. Ajusta, né? Não desse jeito, né? Ou atira a cola. Opa! Apagando barriga de fora no vídeo. Gente, olha isso. Mas eu tô metida, né? Ai. Bom, gente. Agora vamos falar da Baby Neném. Bolsas. Vou deixar o Instagram. Eu já deixei na tela. Fiz questão de deixar o Instagram. O tempo tomei pra vocês. Ela é uma empresa super séria, super idônea, tá? Que você pode pedir e personalizar o seu kit de qualquer jeito. Então, assim. Eu que escolhi como eu queria. Eu quis as três necessaires. Que eu achei que eram necessaires, né? A mala de maternidade e a bolsa do dia a dia, da vida, de tudo. Então, eu quis desse jeito. Então, tem mala de viagem. Tem vários tipos de bolsa, gente. Vários, 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 vários. E, assim. Eu super me arrependi de não ter pego aquela mala de viagem, né? Aquela outra. Mas aí, depois eu vejo com ela. E, gente. Além de toda a qualidade que vocês viram aí ao vivo no vídeo. Ela entrega muito rápido. Tipo, foi muito rápido mesmo. Porque ela mandava, assim, as fotos pra mim. Olha. Tá em produção o... O bordado. Olha. É muito rápido. Chega muito rápido. Ela manda por transportador. Então, chegou muito rápido. A gente ficou em três dias. É lá do sul. Então, veio muito rápido. Além de tudo isso, vocês podem parcelar em até seis vezes sem juros em qualquer cartão. Então, né? A gente sabe que nessa etapa a gente fica muito apertada. Então, vale a pena, assim, tudo, né? Então, qualidade, bom preço. A questão do preço, eu queria que vocês falassem com ela. Cotassem. Porque, assim, o meu kit foi exclusivo. Então, eu montei o meu kit. Então, cada um tem um kit. Às vezes, você quer só essa malinha. Você só quer ela de maternidade. Você quer todas. Enfim, aí, cota lá com ela. E aí, dá pra você parcelar. Dá pra você escolher cor. Cor do zíper. Dá pra escolher cor do bordado. Cor do ursinho. Tudo! Então, a sua bolsa, ela fica extremamente personalizada. Ninguém vai ter uma igual a você. A não ser que fale, ah, eu queria uma bolsa igual a do Arthur. Aí, tranquilo, gente. Eu vou ficar muito feliz. Muito exonjeada, né? E o mais legal, gente, assim, foi, assim, iniciativa dela. Ela quer dar 5% de desconto pra todas as minhas seguidoras aqui do canal, do Instagram, que pedirem pra ela. Então, vai ter 5% de desconto em qualquer forma de pagamento. Então, já corre, já garante. Fala que veio aqui do Cadecora. Se for seguir ela, assim, pra um futuro, sei lá, pra ensinar filha no futuro, ou presentear alguém, coloca lá a hashtag Vim da Cadecora pra ajudar também, né? Pra ela ver que vocês viram, que vocês gostaram do trabalho dela. E assim, Andressa, amiga, de todo o meu coração, diante de Deus que está aqui com a gente agora, eu só quero te agradecer. Em nome do Arthur, que não chegou ainda, eu tenho certeza que ele tá aqui dentro pulando e falando muito obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada de coração. Eu amei muito, vocês vão ver muito eu usando essas bolsas. Com certeza, essa mala vai pra maternidade. Então, no vídeo da maternidade, vocês vão ver ela aí, ó, a gente arrastando ela com a gente. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer esse dia. Hoje foi um dia tão especial, que eu acordei e falei assim, ah, vou gravar um vlog. Eu não sabia que ia montar o guarda-roupa dele. Eu sabia que tinha chego a caixa, mas eu não sabia se eu ia conseguir passar pra pegar. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse vlog. Assim, especial e vinda diretamente do trono de Deus. Então, assim, eu vou encerrar o vlog por aqui, mas, assim, vai ter continuação de tudo que tá acontecendo. Eu vou organizar. Eu tenho muito macacão, gente, da época do Caio. Vocês acreditam? Porque, assim, o Caio nasceu, graças a Deus. Primeiro filho, a gente tava numa maré, assim, tipo, super boa. Então, o Caio tinha muita roupa, gente. Muita roupa, muita roupa. O Caio chegava a ter roupa, assim, na mesma coleção. Três cores do mesmo igual, sabe? Coisa de mãe retardada. Primeiro filho, né? E aí, chegou uma época que eu guardei muita coisa do Caio. Porque, assim, eu doei muito. 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 Quem me conhece sabe que eu doava roupa do Caio, assim, toda semana. Mas teve coisa que eu guardei que eu falei assim, Ah, se um dia minha cunhada engravidar ou alguma amiga, eu vou guardar. E eu me esqueci que eu tinha guardado essa caixa. E quando a gente soube que era o Arthur, a minha mãe falou assim, Você esqueceu que tem aquela caixa ali em casa? Eu... É mesmo. Gente, era uma caixa enorme. Então, vocês vão ver eu arrumando esse guardar roupinha dele. Enchendo de roupinha já de coisas que eu tinha... Tem macacão do Caio que eu não usei. Tá novinho, sabe? Só tirei a etiqueta, lavei, não cheguei a usar. Então, assim, da Karina eu dei tudo. Porque, né, na realidade eu achei que não ia ter mais mesmo, né? Então, da Karina eu não tenho nada. Eu só tenho, assim, as lembranças mesmo, né? De saída de maternidade, primeiro macacão e tal. Mas do Caio eu guardei um monte de coisa. Sapatinho, calça jeans, camisa, jaqueta. Tem bastante coisa dele nova. Nova tem coisa que, assim, tava da etiqueta. E aí guardou e, assim, atemporal, né? E Deus é tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito. Quando eu peguei a caixa, gente, não tinha uma roupa mofada. E nem fedendo a mofo. Sabe, assim, ficaram guardadas, tipo, 12 anos. E não mofou nada, nada. Então, assim, eu sou assim, olha, tá guardada pro Arthur essa roupa, né? Então, vocês vão ver eu ajeitando tudo bonitinho. Foi por isso que a gente já meio que acabou comprando o guarda-roupa. Porque a cômoda vai ficar mais pro dia a dia. E o guarda-roupa vai ficar com roupa de sair. Roupas maiores, enfim. Porque minha casa é pequena, né, gente? Então, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Então, ficou ali. Tudo que for acontecer das mudanças, o que a gente for fazer lá. A princípio era pra colocar o guarda-roupa e a minha penteadeira. A gente tava medindo, acho que não vai dar. Por conta da abertura da porta do guarda-roupa. Então, provavelmente, a penteadeira vai lá pro meu cantinho. Lá do escritório, lá no fundo. E como eu também não uso a penteadeira toda hora, não tem problema. É só um quintalzinho desse tamanho que divide, né, os nossos espaços. Provavelmente, a penteadeira vai pra lá. O meu marido olhou pra mim e falou, nossa, não vai ficar chachada. Eu falei, de forma alguma. Porque é o que eu tenho pra hoje, né? Claro, tem muita gente me perguntando. Cara, você não vai mudar? Não, não vou mudar, gente. Não tenho condição de mudar agora. E o dia que Deus preparar, mudo. E aí, eu levanto o acampamento, desmonto tudo isso e levo pra onde eu for. Levo meus filhos, levo minhas coisas, mas agora não vamos mudar. E é isso, eu sou grata por ter um cantinho pra colocar, né? Olha que legal, gente. Um cantinho que tava inútil e virou um cos pro Arthur, né? Então, tá tudo lindo, né? Então, fica aqui comigo. Se inscreve no canal, acompanha no Instagram. Deixa o like do amor. Mais uma vez, Andressa, obrigada. Gente, siga lá, por favor. Vai lá. Sabe, dá só o carinho de você e já tá bom. Sabe? Ah, mas eu não tenho bebê, não tenho... Vai lá seguir. Só deixa lá, vem pela Cabecora. Arrasou. Só vai prestigiar o trabalho dela, que vocês vão ver que, gente, é cada coisa linda aqui. Só por Deus, tá? Fiquem com Deus, meus amores. O que foi? Falou pra eles. E até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho